Póstumas palavras, autor Wellerson Recalcati, poema O Apelo da Mulher Escuridão onde nada se via, dirigia eu por uma estrada, quando ao longe no mato com euforria alguém pra mim acenava, chegando perto eu percebia quem ali estava, era uma linda mulher que ajuda me pedia e pra atendê-la meu carro eu parava, ela estava de longo vestido por sangue todo ele coberto e tudo por ali parecia deserto se ouvia me ajude, eu suplico, então quando a vi de perto percebi que ela estava machucada, sua procedência eu não sabia ao certo duas da manhã que já eram marcadas, ela implorando me disse meu caro me ajude por favor, abaixo do barranco está o meu carro e dentro meu filho com muita dor, rapidamente eu desço o morro e pego a criança para salvar, mas vejo ao seu lado alguém já morto e tento ver quem lá está, mas ao tocar naquele cadáver qualquer quase que morro de susto, pois ali estava a mulher que tinha me acenado aos arbustos e desde aquele dia não tive mais notícia, deixei a criança no hospital e informei tudo a polícia, sei bem que não era mal aquele espírito que me chamava, pobre mãe que teve seu final e que aos arbustos me acenava, ainda lembro da sua face lacrimal a me pedir e implorar por ajuda, agora esta alma foi num ato mortal, sua boca nada fala agora, jasmuda, que medo que tive quando descobri e de susto eu também quase morro, agora quando alguém ajuda me pedir, se estiver escuro eu sempre corro, mas pensando bem não se deve ter medo de uma alma morta que mal algum pode fazer e foi bom eu ouvir o apelo, pois somente os vivos devemos temer.